De magia, de dança e pés, de criança, cantor e mãos A lula meta é de gente e vida, fecha e mata qualquer ferida De carinho, de roda e mãos, esperança de corpo e pés A paixão que me está surgindo, te tocando, me consumindo A paixão que me está surgindo, te tocando, me consumindo A pulsação do mundo é o coração da gente O coração do mundo é a pulsação da gente Ninguém nos pode impor, meu irmão O que é o melhor presente? 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 O que é o melhor presente?